Bom dia galera, bom dia, terça-feira dia 20 de julho de 2021 Dá uma olhada galera, vê se essa galera bate bem da cabeça, olha Um frio desse, olha, olha isso E a galera animada, olha lá, tá chegando mais gente Rapaz, pescador é tudo doido mesmo Olha aí Tá saindo até fumaça da água, tanto frio Olha o outro lago aqui também, vou mostrar pra vocês A galera aí, olha lá Paz Vou mostrar pra vocês a galera no Varadouro Pesqueiro Varadouro, estrada Varadouro 3700 em Jacarei Olha a galera Olha o frio e olha a galera Olha aí Tá saindo fumaça da água E a galera tá aí Agora são seis e... seis e meia da manhã Olha aí Como se diz né Mais vale um mau dia de pesca do que um bom dia de trabalho E a galera tá aí Tchau 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 Tchau